Beleza Se os seus olhos aguentam Por que negar Algumas pessoas Perfeitas Para nos alegrar Bem outras pessoas Perfeitas Para nos ensinar Outras ainda foram feitas Para nos amar Você foi feita Perfeita Ah Enfeitiça Me vira um ender ruim Eu te querer e não te ter Daqui agora do meu jeito Areia Móbediça Sem pé nem cabeça Peço a Deus pra que eu te esqueça Ao menos essa noite Pra que meu sono Venha Beleza Que paralisa Desconcentra Desconcerta Um nó na cabeça Me faz pirar Você hipnotiza Faz que erra Mas é certo Se os seus olhos Algo quebem Por que negar Algumas pessoas Foram feitas Foram feitas Para nos alegrar Vem outras pessoas Foram feitas Para nos ensinar Outras Outras ainda Foram feitas Para nos amar Você foi feita Perfeita Para em feitiçar Para em feitiçar E vira um ender ruim Eu te querer e não te ter Para em feitiçar Que é fora do meu jeito Aleia Móbediça Sem pé nem cabeça Peço a Deus pra que eu te esqueça Ao menos essa noite Pra que meu sono venha 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 Pra que meu sono venha